Que, aliás, eu tenho uma reclamação aqui, a Luiz França, porque o Luiz, vocês conheceram o Luiz já paquitão, né? O Luiz do Japão, você vai pro Japão, não divide cama com ele. Não, o cara, e aí, com a gatinha ali, não sei o que, tal. Eu, o Luiz, cara, era o pior, cara, o Luiz dava muito azar, cara. Eu nunca consegui ficar com a menina quando o Luiz tava junto, era impressionante. Muito pé frio. Muito pé frio, cara, a gente saía, eu ficava falando, Luiz, não é possível. E assim, pô, eu tava na malhação, na malhação, era o pretinho da malhação, o único, aliás, porque era um preto por temporada. E, cara, era impressionante, às vezes o esquema tava certo. Era só chegar, aí a gente chegava o Luiz junto e dava as dicas. É o pé frio. Aí teve um carnaval, que eu consegui me dar bem, mas porque eu cheguei e falei assim, Luiz, vou dar uma volta aí. Não sai daqui. Aí eu já volto aí. Aí saí, troquei uma ideia, aí fiquei com a menina, e ela tinha uma amiga, veja você, ainda ficou com o Luiz no dia. Caralho, isso que era um favor, senhor. Então, assim, eu falava pra ele. Pra quebrar a maldição. Aí, quando ele ficou paquitão, eu já tava namorando a Michelle, já não tinha mais esse... Ah, ele virou o Luiz da baguncinha. Aí virou o França aí. Virou o França. Virou o França.